O modo que não poderia faltar na câmera do Zenfone 2 é esse modo aqui, o modo panorama. Selecionando o modo, ele vai dar a indicação de que você pode fazer um panorama para cima, para baixo, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ao apertar o botão de capturar a imagem e mexer o smartphone, ele já vai identificar para que lado você está fazendo a panorama e vai te dar as orientações aqui embaixo sobre como mexer o celular. Foi até o lugar que você queria fotografar, aperta no botãozinho de OK aqui do lado e pronto, ele já vai ter gerado essa imagem panorama para você.